Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o corte de produção da OPEP. Isso, a OPEP resolveu cortar a produção de petróleo, o que inevitavelmente vai levar a um aumento do valor do petróleo. Vamos tentar entender por que eles estão fazendo isso, o que está em jogo aqui, quem ganha e quem perde com essas coisas. E eu já adianto pra vocês, sabe quem perde? Eu, você, todo mundo aqui no Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Felipe Zorte, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, esse corte de produção foi definido pela OPEP Plus. O que é OPEP Plus? É OPEP Plus Rússia. Exatamente a Rússia. Ela, em tese, não faz parte da OPEP, mas ela muitas vezes atua em conjunto com esses países. E qual que é o problema da Rússia? A Rússia está quebrando completamente, né? Devido às sanções, a Europa não tem comprado o petróleo da Rússia, os Estados Unidos não têm comprado o petróleo da Rússia. Com isso, a Rússia ficou com uma situação econômica muito ruim. Para piorar a situação, no mundo inteiro, a economia mundial está entrando numa recessão, está diminuindo a velocidade de crescimento e, com isso, o consumo de petróleo diminui. Então, é o que a gente tem visto, né? Se você olhar o preço do petróleo aqui, ele chegou ao máximo lá em maio do ano passado, chegou a 120 dólares o barril. Foi o máximo lá no ano passado, que aqui no Brasil chegou a quase 10 reais a gasolina nos postos aqui do Rio de Janeiro, 8 reais e tanto. Aí, depois disso, o Bolsonaro fez o corte de impostos, melhorou aqui no Brasil, coisa e tal, mas o petróleo continuava caro, acima dos 100k. Depois, começou a cair o preço do petróleo, né? E aí, chegou esse ano de 2023 e a gente mencionou que, olha só, o Lula recolocou o imposto federal, os Estados recolocaram o ICMS e eles estão fazendo isso pra quê? Pra aproveitar que o petróleo continuava caindo. Isso aqui foi depois do imposto federal ter voltado. Aqui, o petróleo chegou a cair a 72 dólares o barril, ou seja, quase metade do que estava o valor lá no máximo do ano passado, né? Então, é o que eu mencionei pra vocês. É ruim pra gente? Do mesmo jeito. Por quê? Porque, de outra forma, a gente teria redução no valor da gasolina. Agora não vamos ter. Por quê? Porque o Lula voltou com os impostos todos. Já tivemos um aumento de 10% na gasolina em muitos lugares devido à volta do ICMS. Já fiz um vídeo sobre isso, não vou explicar de novo, mas o imposto federal nem era tanta coisa assim, dá só uns 30 centavos no final das contas, 50 centavos no final das contas de aumento. Mas quando voltou o imposto federal, os Estados também voltaram com o imposto estadual. Como é que vai ficar isso? A União volta com o imposto, o Estado não quer, né? Então, o Estado aumentou também o imposto e, com isso, a gasolina subiu um absurdo de 10% no final das contas. Mais 10% no final das contas. E essa é a situação. Mas como eu falei naquele vídeo, último que eu vi sobre a gasolina, a sorte do Lula, a sorte do governo, é que o petróleo tá caindo. Então, com isso, a gasolina pode ficar mais ou menos no mesmo valor. As pessoas não sentem tanto esse tipo de problema. Se a gasolina fica no mesmo valor, elas não se importam tanto. Elas ficam chateadas quando sobe. Então, como o petróleo caiu, mas o imposto subiu, ficou no mesmo valor, mas o pessoal não sentiu. Só que agora isso gerou um problema. Porque agora, com essa movimentação dos produtores da OPEP, pra ajudar a Rússia, fique muito claro, é pra ajudar a Rússia isso, o preço vai subir de novo. E aqui no Brasil, particularmente com todos os impostos em cima, a coisa vai ficar pior ainda. Vamos pagar gasolina cada vez mais caro, né? Vai ser uma boa oportunidade de ver também um fenômeno, que é como é que vai ficar a política de preços da Petrobras. Isso é uma dúvida que muita gente tem na administração Lula. O Lula sempre foi crítico desse negócio da paridade de preço internacional. Mas eu já expliquei pra vocês porque precisa manter a paridade de preço internacional. O petróleo é uma substância, uma indústria que você precisa de investimento constante. E se você não segue uma política de preço internacional, você pode até alegar, não, o que o Brasil produz hoje é suficiente pra atender o que o Brasil consome hoje. Eu nem sei se isso é verdade mais, mas enfim, seria suficiente. Ok, isso é verdade. Mas o que acontece? À medida que o tempo vai passando, se você não tiver investimento entrando nessa indústria, o que você vai ter é justamente que essa produção vai diminuir. Olha o caso da Bolívia. A Bolívia tá com um problema de falta de gás natural, vocês sabiam disso? A Bolívia, o grande produtor de gás natural que tinha no continente sul-americano, reservas enormes de gás natural. O que aconteceu? A Bolívia estatizou todas as empresas que exploravam gás natural, manteve uma política de preços absurda lá na cabeça do Evo Morales lá na Bolívia. O que aconteceu? Ninguém mais quer investir na Bolívia. Você não é maluco. Você tem dinheiro? Você investe em outros países que você sabe que você vai ter o retorno do seu dinheiro. Não num país que vai estatizar a sua indústria, que vai forçar você a vender por um preço abaixo. Então você não vai investir ali, você vai preferir investir em outros países. E o que acontece é exatamente isso. A Bolívia parou de investir. O poço de petróleo, meu amigo, ele rapidinho seca. Acaba o petróleo ali, acaba o gás ali. Os poços da Bolívia começaram a secar. E como não tinha investimento pra investir mais coisa ali, acabou ficando a Bolívia sem gás. É o que arrisca acontecer com o Brasil se o PT abandonar a paridade de preços internacional na Petrobras. Existe essa possibilidade. Por quê? Enquanto o preço tava caindo, não tinha problema nenhum. Tá tudo certo. Com o petróleo ficando mais barato, não tem problema nenhum. Então, agora que o petróleo começou a subir, a Petrobras vai precisar subir o preço pra fazer a paridade de preços internacional. Será que o Lula vai deixar? Vamos descobrir agora pra onde é que vai esse tipo de coisa, né? E é aquilo que eu falei. Infelizmente, esse tipo de coisa é uma coisa extremamente danosa pra Petrobras e pro Brasil como um todo. Por quê? Porque esse tipo de falta de investimento não vai ser um efeito imediato. Se a Petrobras abandonar hoje a política de paridade de preços internacional, ela continua produzindo petróleo. Realmente funciona. Olha só que maravilha. Não estamos mais com preço internacional. Agora a Petrobras define o preço e tá baratinho a gasolina no Brasil e coisa e tal. ou pelo menos mais barato do que deveria estar, né? Baratinho não tá, mas tá mais barato do que deveria estar. O que acontece é justamente que aí você não tem investimento mais entrando na Petrobras. E aí o que vai acontecer? Não ano que vem, não daqui a dois anos, mas daqui a cinco, dez anos, o que tá acontecendo na Bolívia agora. Falta de petróleo. O petróleo simplesmente você não tem investimento pra recuperar mais petróleo. E por que você não tem investimento pra recuperar mais petróleo? Porque as empresas que fazem investimento, isso aqui não é investimento de merreca. É investimento pesado. Quem faz esse tipo de investimento quer ter segurança de que vai receber de volta isso daí. Se pode investir nos Estados Unidos, ganhando em dólar, sem limite de preço, se pode investir em vários países do mundo que fazem a paridade de preço internacional. Por que vai investir no Brasil, que não tem garantia se vai receber de volta aquele dinheiro, se o governo vai bloquear o valor da gasolina porque tá caro demais e coisa e tal, por motivo eleitoreiro, como foi a Dilma. E lembra, foi justamente pelas lambanças que a Dilma fez, a Dilma quase quebrou a Petrobras, gente. Não, é sério mesmo. Havia conversa da Petrobras quebrar lá em 2014, quando a Dilma segurou o preço do petróleo na unha pra ganhar a reeleição. Aí ganhou a reeleição, no dia seguinte subiu o petróleo quase 17% do valor. Mas enfim, a Petrobras quase quebrou naquele momento. Se fizer isso agora, ela vai quebrar de novo, vai chegar bem perto de quebrar de novo, quando a estatal tem prejuízo. Quem é que é chamado pra recuperar esse prejuízo, repor esse prejuízo? A gente. Fica o governo fazendo besteira, fazendo populismo com o preço da gasolina, sabendo que esse mercado não admite isso, tem que ser preço internacional mesmo, e pronto, a gente fica nessa besteira. Infelizmente, a OPEP ainda tem essa capacidade de estabelecer essas cotas. Isso é uma coisa que já deveria ter acabado há muito tempo, mas infelizmente eles continuam tendo esse poder. A saída pra isso é muito simples. É o gás de xisto. É você extrair petróleo de xisto. Não, não tem problema ambiental nenhum. Isso aí é propaganda que o pessoal faz, justamente o pessoal da Rússia, que é o mais interessado em manter essa exploração de xisto longe dos outros países. O Brasil tem reservas enormes de xisto. Poderia explorar isso daí? É muito rápido explorar gás de xisto. Enquanto um poço da Petrobras leva um período de anos pra você prospectar o poço, descobrir que tem petróleo, planejar a coisa, fazer o poço, começar a produção, leva anos e anos, o gás de xisto é coisa de seis meses. Você começa agora, começa a gerar o petróleo daqui a seis meses. Então, é uma maneira de você ganhar muita velocidade nisso daí. Não é à toa que os Estados Unidos se tornou o maior produtor de petróleo do mundo. Por quê? Porque explora o gás de xisto. O Brasil tá ficando pra trás nessa besteira de ah, não, porque gás de xisto polui o lençol freático. Não tem nenhuma evidência disso. Nada. O que tem são casos patológicos lá do início da tecnologia que o pessoal fazia errado e coisa e tal. E propaganda, muita propaganda. Sempre tem aquele pessoal que pega um caso e faz um escarcel em cima de um negócio que nem foi causado pelo gás de xisto em si e tenta convencer o pessoal a não explorar isso. Na Europa, eles têm esse mesmo problema, mas já tem muita gente começando a olhar pro outro lado lá também, porque a verdade é essa. Se a Europa explorar o gás de xisto que eles têm lá também, resolve esse problema como um todo. A OPEP perde a capacidade dela de fazer reféns no mundo todo. O problema todo é esse. O pessoal não quer ficar com esse negócio de mudanças climáticas e coisas. Não, não podemos explorar petróleo e coisa e tal. Aí sabe quem se fode? Sou eu, é você que a gente paga mais caro na gasolina. Essa é a ideia desse pessoal. Quem se fode não é o Leonardo DiCaprio, não é a Greta Thunberg, não é os milionários do mundo, que esses todos já têm dinheiro pra eles. Ah, a gasolina subiu três vezes o preço? Não tô nem aí, pô. Faz um cheque maior lá. Tem dinheiro mesmo, não muda nada. O Leonardo DiCaprio tiver que pagar cinco vezes o preço no diesel do iate dele, ele paga. Ele tem dinheiro pra caramba. Quem se ferra sou eu e você que fazendo conta pra botar gasolina no carro? A gente é que se ferra nessa história. Não existe nada mais antipobre do que esse negócio de mudanças climáticas, de mercado de carbono, essas porcarias. Um absurdo completo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.